De outubro, extremamente chuvoso. Acendeu um alerta para quem produz soja. Por quê? Porque com alta umidade, algumas doenças podem atingir a plantação. Para evitar maior dor de cabeça e prejuízo, o produtor tem que ficar esperto. O tratamento na hora certa é o que vai evitar perdas lá na frente. Reportagem. Um início de safra com tempo fechado, chuvas irregulares e num volume acima do esperado. As condições climáticas acenderam um alerta para doenças nas lavouras de soja. A mais severa delas é a ferrugem asiática, que, se não for controlada, pode provocar perdas de mais de 80% da lavoura. Por hora, não há notícia da incidência de ferrugem asiática nas plantações recentes de soja. Mas já foram identificados esporos do fungo que provoca a doença em coletores instalados aqui no norte do estado e também na região oeste do Paraná. Fomos até a sede da Embrapa Soja, em Londrina, para buscar mais informações. Quem explica os efeitos da ferrugem asiática é o pesquisador Maurício Meyer. A ferrugem é um fungo que depende da planta da soja para sobreviver e se multiplicar. Então, ela não mata a planta tão rapidamente, mas ela causa uma desfolha intensa na planta. Ela vai comprometendo as reservas da planta que seriam utilizadas para a produção de grãos. Então, ela vai afetar a quantidade e a qualidade do grão produzido. De acordo com ele, é preciso que os produtores de soja estejam atentos e se mantenham bem informados em relação à doença. Ele tem que acompanhar a condição de favorável, de ambiente favorável, né? E saber da presença de inóculo, né? Da presença da ocorrência de ferrugem nas redondezas próximas à sua lavoura. Esse acompanhamento, ele precisa ser bem feito e de preferência também com o acompanhamento de um técnico, né? Que conhece, que sabe identificar a doença e orientar para uma antecipação de aplicação de fungicidas, por exemplo, se for necessário. O aparecimento de esporos que são levados pelo vento ou, pior ainda, os pontos de ferrugem já presentes nas folhas são indicativos de que as aplicações de fungicidas devem ser adiantadas. Essa atenção que nós estamos alertando aos produtores é que tomem cuidado para que não percam o momento certo de entrar com o controle, né? Porque quanto mais tarde entrar com o controle, menos deficiência será esse controle e maior a sua perda. Então, esse momento certo de controle é preciso ser muito bem acompanhado. ...estratégias para diminuir os prejuízos no campo, né? Ainda mais com esse tempo agora que vai vir chover de novo, previsão de chuva para os próximos dias, a gente tem que ficar esperto.